Por volta das 4h30 da tarde deste domingo, ocorreu a colisão entre este Fiesta e uma moto no cruzamento das ruas Caramuru e Tapir. As marcas de destruição são evidências do impacto. Segundo relatos de testemunhas, a moto teria batido na traseira do carro. O condutor da moto foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à UPA.